O Vasco Amos é centrocampista da Académica e hoje veio aqui fazer passos em modo de boa energia e algumas desmarcações também, em modo do carinho que veio entregar a estas crianças, um momento de partilha diferente, certamente que há coisas que leva daqui para campo. Vasco, o que é que foi este dia para os jogadores da Académica que aqui estiveram? Foi sem dúvida isso, trazer alegria, trazer uma boa energia para os ajudar e sem dúvida que sou um privilegiado de poder estar aqui e poder vivenciar um bocadinho aquilo que é o dia-a-dia deles e para nós é muito enriquecedor a nível pessoal, porque sem dúvida um momento delicado e fazer parte do momento deles e da vida deles é muito importante. Foi a primeira vez que estiveste envolvido num momento deste ou já estiveste em outras ocasiões? Eu acho que há duas semanas estive na APPA de Coimbra, é um bocadinho diferente, mas também é uma realidade que requer um bocadinho de atenção e também foi um momento que me tocou bastante e foi um bocadinho a alegria deles, eles também, devido aos problemas que têm também são um bocadinho crianças, por assim dizer, a nível intelectual e sem dúvida que também foi um momento muito enriquecedor e gosto muito destas atividades.